Música Saudações Netpebáticas, sejam bem-vindos aqui ao meu canal do Youtube Estamos aqui então para fazer o update sobre a nossa seleção no Mundial E é para isso que nós agora vamos jogar contra o Uruguai Que é uma excelente equipa e vamos lá ver como é que isto nos corre Portanto, bora lá! Bora lá então, eu não vou fazer modificações Portugal que teve um jogo complicadíssimo contra o Irão Aqueles calqueiros, meu Deus Ok, vamos jogar no Fiststein Stadium Vamos aos oitavos E bora lá então começar este jogo Tivemos a vitória ainda a mão e deixámos escapar Mas vamos lá ver como é que isto corre agora Sochi Aqui o Suárez e o Cavani É muito complicado esta equipa Agora não, vai ter que trabalhar muito Bora lá, começa o jogo Jogado a trocar muito bem A bola aos inícios Atenção! Temos de ter que aproveitar A bola vai sair, ok Uh! Jogado tem... Temos o sol lá à frente, muito forte Jogado o gol, José Ponstad com Pepe em defesa central E uma parceria com estes dois Estão lá, Patricio Vamos lá ver se conseguimos fazer aqui alguma coisa Está lá, Ronaldo! Estão! Oh, este ali Esta hora ainda está a sair do campo Aqui uma situação muito complicada E agora é tirar a bola ao Portugal Um jogo complicadíssimo para Portugal Agora é uma oportunidade Bola à figura, pá Boa! Foas! Bão! É bom! O vídeo-árbitro! Onde está? Porra, rapaz! Que situação! É assim porque o árbitro foi o melhor em câmeras do que o Toeirão, pá. Está muito termino. Ronaldo, se acordas, meu. Bola para fora, meu. Vá lá. Sempre a quem, pá. Isso é o que nós acabamos com aqui em Russia com esse torneio de 32 time. Falta aqui, o Toeirão está na guiada. No Cavani, falta, falta. Vai desinventar aqui, pá. Está tapadíssimo, pá. Alça! Bora, bora, bora. Passa tudo. Acho o Mari agora. Ah, era boa! Era boa! Aperta, aperta, aperta! Ah! Sério, guerreiro. Tira, 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 tira! Tira, pá! Não deixando os lugares onde ceipar-se, pah. Vanha com o Resma, vanha com o Resma, vanha com o Resma. Epa, são muito fortes O Corais-Brandeus chegava a essa Pau. O Corais-Brandeus chegava a essa! Ronaldo! Aaaaaaaaaaaa! Luiz Cláudio. Isso é ótimo defender ali, para parar esse ataque. Aqui é João Mário. Ronaldo, Ronaldo. Tira a bola, viu. Tira a bola. Tira a bola, pá. Rios. Cláudio. Tira a intenção da oposição para fazer a intercessão. É pá, deixa-se antecipar. É pá, o canal não está a fazer nada, meu. E aí, Ronaldo. E aí, Ronaldo. Luiz Cláudio. Cavalho. Ronaldo. O porto oficial está indicado. O deputado está em torno a ele. Isso é bom escritório. E aí, também. E aí, não falta, pá. Quando você pode ver o free kick em uma área como essa, você pode estar em problemas sérios. Prrr. 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 Bem, um pouco de contato legal ali, acho que, Alan. É, bastante cínico. O que foi, Martins. Ele não foi para a bola. Ele puxou sua mão muito claramente. Ah. E lá. E lá. E lá. Pá. Aish. É pá. Mal passo. Viste a estar, pá. Viste a estar. First. Uh. Está um jogo complicado, pá. Está um jogo complicado. Rolado aqui. Está engarradíssimo. Vai dar nem a cotovelar-me, senão tínhamos que ir ao vitor do árbitro. Ha ha ha. Ah, continua o jogo, então. Vê se calharmos esta cena. Paz a bola. Paz a bola. Paz a bola. Paz a bola. Paz. Paz a bola. Vára, 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 vára. Víde um Flavido. Tira a bola, tira a bola. Tira a bola. Olha! Fernando! Como é que eu fico com a bola? A sério? Ah, assustenta agora! Ele foi. Assustenta. Olha o cavaleiro, olha o cavaleiro. Come in with a tackle. Suárez. Shot from Suárez. That's what the fans won. Cavani. Andre Silva. Ronaldo! 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 Ah! Ah! Tira a bola! What a trajeté! Fala! Oh! Oh! Tira! 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 Cristiano Ronaldo First É agora, é agora Arrgh Tudo por tudo pessoal, tudo por tudo Conaldo, conaldo, conaldo Ronaldo Seguei, meu Seguei, ganhando Ronaldo Aqui ia ganhar a bola, ia seguir em frente Agora fazia aqui o passe Contra a gente já esperava o rebate Ele passa para o lado Desvia a bola para o Anacil O que faz isto? É só que testar, André e agora Uruguai atenção o que é que o Uruguai vai fazer o público acordou chutou ai muito forte mas não foi nada se fosse o Ronaldo ganhar o golo Uruguai não desiste é o tudo por tudo agora da equipa estão fortes pra caramba o jogo está partido faltam 10 minutos Portugal vamo lá vinha quase vinha agora sim é só para quem atenção no Uruguai atenção 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 vai jogo Está jogando Ah, deixei a bolsa aí Vamos lá aqui Andam lá, vou entrar no meu trabalho com o Nesma. Novo Trivielmo estamos a ganhar, é isso Tira, tira, tira Uma chance de virar em uma posição de fazer Bora, 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 bora... Bora, bora, bora... Ronaldo... Ronaldo... O quê, que é isso? Não se brinca Botavas o jogo, Ronaldo Vamos! Estamos nos quartos! Portugal! Portugal! Segura isso! Muito bem! Muito bem! Sim, senhores! Grande gol do André Silva! Já merecia neste Mundial também! Foi complicado pessoal! Eu não sei se vai ser este resultado! Eu tenho a noção que não! Porque nós não estamos a jogar nada! Uruguai é uma equipa muito forte! Tem dois avançados de peso! Já estão nos 30 e tal! Já não são novos novos! Mas são experientes! E tanto a Suárez como o Cavani para resolver o jogo logo a partir do meio campo! Portanto pessoal! Tivemos aqui um jogo de grandes emoções! E esta é a melhor divisão para o jogo então de Portugal-Uruguai! A contar já para os oitavos de final do campeonato do mundo na Rússia! Eu sou o Leto Pelos! Espero que tenhas gostado deste vídeo! Já sabes! Se inscreve o canal! Comenta! Partilhe com os teus amigos! Deixa o like para ter feedback! E let them his off! Encontramos-vos então na Rússia neste próximo sábado! Arrasem! Tchau! 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 Tchau!